Música Clandestino Inside Live, diretamente da Terra da Rainha É nóis galera, vídeo sem edição, sem nada, na tora Na tora mesmo, queria mostrar aquele aí Olha aquele trator ali Olha o tamanho do bicho Aquele ali deve custar um rio de dinheiro, né? Não é uma marca daquela tão conhecida, tipo, sei lá, Massey Ferguson ou Lamborghini Porque tem trator até da Lamborghini Vamos ver se algum cristão deixou eu entrar aqui Situação aqui tá mais que feia Olha lá, ó Corre Classe Nome dele Valeu meu brode O cara deixou eu entrar aqui, é nóis Vamos agradecer, que é importante agradecer Dá uma mãe da catilanga aí Que agora aqui nós vamos fazer um poda aqui até chegar lá embaixo Vixe, eu acho que não vai dar não Vixe, eu acho que não vai dar não Geralmente essa faixa, essa faixa aqui da, da esquerda aqui, ela tá sempre livre Mas hoje ela tá meia... Meia buzuiada aqui Deixa eu entrar aí, LKW Valder, é nóis Ó Igual, deixou nóis passar Que agora nós vamos pular mais uma pra lá Tá buzando pra mim ou pra quem? Ó, o cara parou lá atrás, lá Aê, bigão, é nóis O povo é gente boa demais, né? Se fosse na Itália, tinha uns 10 aqui debaixo de mim, aqui, ó Deixa eu passar você de jeito nenhum O cara acelera Mas não deixou você entrar Dezoito horas e quarenta e sete minutos, galera Temperatura 10 graus Rádio Clandestino Channel Tocando somente as melhores pra você E o brother lá, que time... O João Vitor, né? Time desafiado lá pra cantar um forró Eu não sei que forró que ele quer que eu cante aqui Eu sei que eu sou bom pra cantar, né? Eu tenho a voz afiada pra cantar Tipo igual a música internacional lá aqui A gente mandou ver lá É porque eu não posso ficar cantando demais aqui Porque senão... O copyright aí dá pau no meu canal, né? Me tira! Galera, é só... Pra passar tempo no trânsito Que é o único jeito aqui Melhor pra gente descontrair essa... Essa bagaceira aí, ó Essa bagunça toda aí É sorrindo, né? Como eu falo sempre Não tem outra maneira melhor de afrontar esse tipo de problema aí Que... Não ser sorrindo, né? Aí é porque que eu gosto de passar do lado de cá Porque do lado de lá tá sempre daquele tipo ali, ó Olha lá, o semáforo vermelho e todo mundo agarrado de lá Aí eu chego aqui no meu aqui, ó Ele fica vermelho também E eu fico parado Também na frente aqui, mas vai dar certo Abriu lá, ó Eles fecham de lá Pra quem for perguntar Pra quem tiver interessado em saber Por causa dos caminhões tanques Tá vendo? Tem uma policiazinha lá na frente Do lado esquerdo, ó É escorta Os caminhões tanques Eles tem que passar aqui debaixo Só escortado, né? Não pode andar junto com o resto do trânsito, né? Com o carro do lado Desce só os caminhões tanques Por isso que eles fecham aquela barreira lá, né? O semáforozinho lá E coloca aí os caminhões tanques Pra passar sozinha debaixo, né? Ou tanque Ou com algum material perigoso, né? Mas geralmente é mais é tanque Os tanqueiros aí Eles tem que ficar Sair do trânsito normal aqui Encostar do lado de lá, né? Na esquerda lá E esperar a escorta, né? Quando a escorta chega Eles vão Eles passam Escortados, né? Que não pode Perigoso Esprudir Esprode Esse esprode aqui debaixo Já viu, né? Como tinha acontecido uma vez Alguns anos atrás Lá debaixo do túnel do Monte Bianco, né? O Mont Blanc Que é aquele ali O túnel famoso ali Que corta da Da França Pra Pra Itália, né? Passa bem ali Perto do cantão ali Da Da Suíça, né? Genevra Mas é território francês A Suíça tá ali do lado Mas é território francês E pegou fogo Um caminhão lá Debaixo Sei que morreu Um monte de gente, né? Porque o túnel é longo ainda São 13, 12 Quase 13 Quilômetros De túnel, né? E morreu um monte de gente Lá debaixo Quando aconteceu esse acidente E pronto Ali agora É rigorosíssimo Caminhão só passa Com escorta Os tanques, né? E aqui eles fazem A mesma coisa Tanqueiro Só escortado Pode tá Carregado Vazio Que não Tem choro Olha eles lá E a polícia Vai atrás Mas Mas é nóis aí Cambada Clandestina 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 Vamos ver aqui Carga já feita Vamos jogar umas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Cintas lá em cima Isso aqui, ó Viaga de pobre Amendoim 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 Deixa a piroca Mais pra arriba Tamo junto Tamo junto Galera Clandestina Clandestina Direto Mais da terra Tamo junto E dizem Nas veias Não vai lá Pra marcha Ferrinho Básico Hoje eu tô numa preguiça Até de falar Tá baixa Hoje, né? Carga hoje tá baixa Vamos lá amarrar E vai pra Coventry Mais uma vez Vamos lá Pra em Coventry Mais uma vez Ela baixa assim Ela fica mais estável, né? Acho que hoje é um daqueles dias Que nós Iremos ficar fora Não vai dar pra voltar, não Mas porque tá tarde aqui Duas que eu vou chegar tarde lá E não dá tempo de Como se diz Descarregar hoje, né? Chegar lá e não vai estar lá mais Então Vamos procurar um Um canto em qualquer canto Pra gente Nós fazermos Nossa maravilhosa Pausa noturna Vamos aqui É É aqui mesmo Fica dois, dois, três Ficou bom? Não sei Acho que essa aqui é bom Colocar uma terceira aqui também, né? Só pra garantir o Bragadá Uma aqui Uma aqui Aproveitando essas catracas Que puxa pra baixo Ela faz mais força E a carga fica mais Segura A gente bate ela puxando Pra forçar melhor O peso do corpo, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá. São quase 10 da noite, não, 10 nada, são as 9 horas aí. Ah, eu coloquei o meu navegator aqui. Vamos ativar ele aqui, porque aqui agora eu não sei pra onde que eu tenho que ir. E ali não tinha indicação ali, mas mandava pra outro lado, agora aqui, sei lá. Apesar que ele vai me mandar pra trás aqui com certeza, né? E... É foda, galera. Olha só as unhas aí. Opa! Tem mais um aí. Vem não, amigão, vem não, porque senão a gente não passa um aqui não, hein? Vai lá. Eles fecham lá o negócio e não colocou nenhum tipo de... Pelo menos eu não vi ali, aviso, né? O caminhão vira, sei lá, pra direita, pra esquerda, vira pra... Aqui é uma cidadezinha bem pequenininha, hein? O navegador já tá me mandando virar aqui, ó. Como é que eu viro aqui no trem desse aqui? Não existe. Vamos direto. Clandestino levando vocês aí nos problemas do dia a dia do caminhoneiro aqui na Inglaterra. O navegador tá me mandando voltar pra trás. Encontrar duas carretas aqui fica legal depois, hein? Vou até aqui, ó. Tem cabimento ou não? A igreja é bonita aqui, ó. Caramba! Ó! Bonita, hein? Cidadão aí parou, hein? A gente agradece. Eu li a plaquinha ali e parece que o nome dessa vila aqui é Burbad. Ou Burbage, ou Burbad. Tá dizendo pra virar a esquerda, vamos virar a esquerda. Bom, depois da amarração tem a direção. Obviamente. Vamos fazer o estradão? Levando aquele ferrão? Não vou falar lá no traseirão, porque senão pega mauzão, né? Bom, aqui é a 47 entre Peter e Leicester. Cidade de Leicester, né? Ó, aqui tem um banheiro sertanejo top, hein? Esse aqui, ó. Já deu uma parada aqui já no banheiro sertanejo aí, ó. Tem essas moita aí, ó. Ê, menino, mas é bom, viu? Fresquinho. Tipo a sombrinha das árvores. Aí ali atrás ali tem uns cabritas ali, umas ovelhas que ficam ali... Com vaca, com não sei o que mais lá. Tipo assim, os passarinhos, tipo... É a cagada clássica sertaneja. Tipo papo. Papum. Escutando os animais. Barulho das árvores. Passarinho cantando. Meu amigo, vai garantido que... Vai tranquilo que o negócio é garantido. Aquela parada ali. Ele é bem tranquilo. Vamos ver se a gente chega lá antes do pessoal fechar, né? 4h16... Ah, ou melhor, o Naveba aqui tá falando que vai chegar nas 4h16. Vamos ver se vai dar tempo, né? Por enquanto tá... Tá bem de boa. Nem trânsito, nem nada. Que a gente dormiu uma vez aí. Onde aquele scanner estava parado, ó. Temperatura é 16 graus. Hora exata do Clan Clan. São... 14 horas e uns quebrados. 52 milhas. Essa parte aqui eu acho ela muito massa. Vamos reduzir, vamos reduzir, vamos reduzindo, vamos reduzindo. É a curvia do S aqui. Aqui. A 43 Diner, One Mile. Isso aqui já é a 43, então. E tem um trator lá na frente, ó. E aí ficou bom, hein? Tirou o embalo de todo mundo aí, ó. Vamos prosseguindo aqui, vamos né? Tô aqui, continuando aqui no minha... No meu desvio aqui, que eu não sei onde vai dar esse trem, mas. Isso aqui, eu já rodei uns 20 minutos aqui já dentro da cidade, já passei um monte de cidadezinha aqui já, nem sei onde que eu tô ainda. Aí o centro da cidade e o outro lá, não sei pra onde que vai. E aí galera, é complicado viu, eu vou falar pra vocês que não é fácil não, esse aqui é apertado ainda, olha aí ó, olha que o cara fecha aqui, ele arranca esses pau aqui, tudo aqui ó, tomar cuidado aqui. Tem gente que me pergunta direto esse zigue-zague aqui, vou falar de novo, esse zigue-zague assim, daquele jeito ali amarelo, geralmente nos cruzamentos, tem no Brasil também porque eu lembro, lá em Goiânia tem, em São Paulo também vi. A pessoa tem que deixar o cruzamento livre, em caso de trânsito, a pessoa não pode parar ali né, aqui tem pra todo lado. Aqueles outros, feita no canto da estrada assim, né, feita zigue-zague também, não quadriculado igual essa que passou aí agora, mas feita a zigue-zague né, digamos assim no canto do meio fio, né, do passeio, da calçada aí como vocês chamam, como esses daqui ó, tá vendo ali ó, ele é em proximidade a faixa de pedestre ali ó, tem ele, começa ele, a faixa de pedestre, depois começa ele de novo e acaba, são sempre ali perto das faixas de pedestre, porque a pessoa, tipo, tá chegando a perna faixa de pedestre, a pessoa tem que diminuir, poxa, essa curva aqui hein, abrir lá do outro lado de lá, a pessoa tem que diminuir a velocidade, porque se tiver um pedestre ali, ele tem que parar né. Aqui tá falando pra virar aqui a direita, e a esquerda logo. Keep clear é pra deixar livre né, tipo, eu não posso parar aqui em cima ó, tem que deixar livre, então o semáforo tá lá, mas tem que parar aqui, porque eu tô com a carreta, então se eu chegar lá no bico do semáforo lá, vai cobrir aqui. Se tiver uma polícia atrás de mim, ele ó, mete a caneta, e eu tô, eu tô, tô, tô indo aqui, mas tô indo pro rumo aqui. Esse navegador aqui não é pra caminhão, ele é pra carro, então assim, eu uso ele, mas não uso né, a gente coloca, mas não coloca. Tipo, aqui, agora eu tenho que virar aqui, não dá pra me virar aqui ó. Olha lá ó, que bosta, vamos virar pro lado de lá. Eu tinha que ter virado ali à esquerda, mas não dava pra virar. Aqui tá mandando eu voltar lá ó, e não dava pra me virar, porque tinha uma ilhazinha com semáforo, e tava apertado lá de cá. E agora vamos... Ele tá recalculando de novo ó. Ali eu não posso virar, olha lá, tá mandando eu virar aqui à esquerda, já tá escrito ali que eu não posso virar ali à esquerda. É igual eu falei, a gente segue e não segue, então ali já tem a restrição pra caminhão, eu não posso virar aqui né, então vamos virar pra cá. Ele vai ter que recalcular o percurso de novo, porque ali tem restrição. Olha lá, já perdeu o chocinho. O navegador fica louco. E a gente vai indo assim, vai evitando, vai seguindo né, a estrada, digamos a estrada principal. E quando ele vai mandando virar né, você vê... Aí o zig-zag aí de novo ó, faixa de pedestre e zig-zag. Quando ele manda virar, é... E você vê ó, tem restrição, ou mais ou menos você dá uma olhada ali igual lá atrás, ele tinha mandado virar à esquerda. Mas já vi que a estrada era muito pequena, não dava pra virar né, com a carreta aí engatada atrás, como é que o cara vira ali? Então, toca pra frente. Chega em outro lugar, vira à esquerda, olha de novo, restrição pra caminhão. Toca pra frente, vai indo. Aqui tá mandando eu voltar né, fazer o balão aqui e voltar ó. E eu vou tocar pra frente. E digamos assim, a pessoa, quando faz essa profissão aqui, digamos que o mínimo de... Eu falo senso do orientamento né, sentido do orientamento. Eu sei que onde que eu tenho que ir tá pra cá. Né? Você segue mais ou menos o rumo do sol ali, porque o sol tava descendo ali. Onde eu tenho que ir tá pra minha esquerda aqui né. Então, e o navegador tá sempre me mandando à esquerda né. Só que eu não consigo virar, onde ele manda eu não consigo virar. Então, eu vou tocando pra frente, mas sempre tentando pegar o rumo da esquerda aqui né. Depois se eu vejo a indicação lá embaixo lá, A5 né, que eu tava lá na A5. Pra mim voltar pra lá, eu já pego pra lá né. Eu não vou dobrar a direita aqui né. Eu tenho que sempre tentar ir à minha esquerda né. Porque o lugar, que eu vou falando, o lugar que eu tô indo tá aqui na minha esquerda. Olha lá, ela tá lá na frente, mas não, vira à esquerda de novo. Não sei se dá pra vocês verem aí do negócio aí. Aqui na Europa o cara trabalha desse tipo ainda, porque é muito apertado os lugares. Olha lá, aqui já tô vendo aqui já ó. A5 e o M69, então eu já posso virar aqui à esquerda. Se dá pra virar né. Fala que eu vou virar, mas tem que ver se dá pra virar. Ah, aqui dá. No Neatron, M69, 7 milhas. Aqui já melhorou um pouquinho. Mas é assim, a galera pergunta direto né. Se eu trabalho com navegador, eu não tenho navegador pra caminhão, porque uma é um rio de dinheiro né. É muito caro. E outra, o trabalho que eu faço aqui também, navegador pra caminhão, é jogar dinheiro fora. Eu gasto 400, 300, 400 contas e 500 contas. No navegador pra caminhão, pra fazer as mesmas rotas que eu faço todos os dias. Então é de outice né. Mas as vezes acontece né, tipo agora era útil né. Mas eu uso esse aqui pra carro também e tem que saber usar né. Usar e é aquilo, igual eu falei né. Ter mais ou menos o sentido do orientamento né. Pra onde que você tá indo né. Que eu sei que a 5 vai descer direto lá né, o sol tá ali ó. Sempre quando eu vou lá ele tá de cara comigo né. E se eu tenho que seguir lá pra onde eu tô indo. E eu tô indo lá pro rumo do escuro. Onde ele tá atrás de mim aqui ó. Eu tô indo pro lado errado. Era igual os grandes navegadores faziam na... Antigamente né. Seguir as estrelas né. Aqui tá me mandando virar lá. E lá eu tô vendo. Já vi lá do outro lado de lá que tem restrição pra caminhão. Vou virar aqui. Olha o molino aí né. Olha lá, lá tem restrição ó. Vamos virar pra cá. Lá vai recalcular de novo. Lá na Itália galera, eu viajava sempre desse tipo aí. Era sempre dessa maneira aí que eu viajava lá na Itália né. Com navegador de carro. E ia quebrar na cara dentro da cidade aí. Sempre procurando os buracos melhor pra passar com a carreta né. De vez em quando acontecia lá de travar embaixo de ponte, alguma coisa né. Porque é aquela, eu tô seguindo aqui. Mas eu não sei se tem ponte aí na minha frente aí né. Se tiver ponte aí, tá ferrado mesmo. Aí é aquela. Piscar alerta e freio de mão. E desce atrás, pede desculpa, pede alguém pra parar o transe. E vamos dar uma resinha né. Tá mandando virar lá. É só que lá eu não vou. Olha lá, tem restrição pra caminhão lá. Vamos por aqui. Lá vai ele recalcular de novo. Rapadura é doce galera, mas não é mole não viu. Eu posso garantir pra vocês. É igual eu falei. O cara tá lá com caldinho de cana lá na garapa dele lá. Aquela coisa docinha de boca. No efeito tem aquela bagaceira lá de baixo. Aí pronto. Tá tanto fodido. Clandestino em Sideline direto também da Terra da Rinha. Dando uma voltinha pra vocês. E um giro turístico. Dentro da cidade que eu nem sei o nome lá. Burbad ou Hinckley. Eu não sei o nome ali. Eu não li direito. Ali tá escrito a 5. Então vamos direto. Melhorando. Agora tá melhorando. Agora a gente tá lá na 5 de novo. E... Da feira em Sideline é nóis. Hoje os caras estavam zoando comigo ali na... Da outra empresa lá. Falou assim. Eu passei por você lá. Agora você não passa ninguém mais, né? Eu é com... Da feira em Sideline aqui. E até... Até melancia... Rodando na ladeira abaixo. Passa ele, né? Você pega uma abóbora aí. Soltar lá na ladeira. Rodando pra baixo. Aí lá. Ele consegue passar esse caminhão aqui. 30 milhas por hora. Aqui tem uma fábrica... Eu acho que é uma fábrica lá da... Triumph. Que é aquela... Aqui tem um tesco. É a... Acho que é a Triumph. 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 Aquela fábrica é daquelas... Daquelas motos, né? Ali atrás, ali. 30 milhas. Vamos baixar a velocidade. É uma área industrial aqui. Temperatura controlada. Triumph. Exit. A5. Towers. Hum... Só porque você tá de áudio, é? Sai podando todo mundo? Quando tem ignorância. E tem uma câmera bem aqui, né? É isso que eu acho foda, ó. Tipo, é uma coisa que eu não consigo. Tipo... Eu nesse caso aí que eu tô com o veículo bem mais lento, né? Tá uma fila da porra aí na frente e tá uma fila do caralho pra trás, né? Não. Porra pra frente e caralho pra trás. Aí o cara vai segurando lá, né? Tipo, eu já tinha encostado aqui, aliviava, deixava todo mundo passar. Tá lá atrás, lá a fila. Tipo, eu quando eu tô nas estradas aí de montanha aí, que eu tô vendo que eu tô subindo devagarzinho, né? E não... Eu não gosto de ficar segurando ninguém atrás de mim, né? Porque não custa nada você... Tipo, joga na beirada aí, espera um minuto, passa todo mundo, sai de novo e vai embora, né? Mas, obviamente... Pelo que a gente percebe... Ninguém é igual a ninguém, né? E lá vai, devagarzinho lá, o tratorzinho, ó. Carro ainda consegue passar, mas caminhão, como é que faz? Passada cheia de curva dessa aí apertada, como é que faz pra ultrapassar aqui lá? Tem que estar indo atrás aí a 20 milhas, 30 milhas por hora. E aí? É foda. Ah, finalmente, né? Ah, finalmente, né? Ah, finalmente, né?